Música Todas as segundas-feiras ao anoitecer, o seu Valmor tem compromisso marcado Cheio de vinho que eu já estou parado esperando Já estou entrando na fila, coloco minha máscara Coloco minha máscara assim, tapo bem o nariz e a boca para não prejudicar ninguém Estou esperando o pessoal Ele não perde a oportunidade de receber um cachorro quente quentinho no viaduto da Conceição A iniciativa é de um grupo de amigos Tudo começou com o futebol Eles se reuniam para jogar sempre no final do ano e juntavam doações Até que com a pandemia decidiram criar o Grenal Solidário Para distribuir cachorros quentes a pessoas em situação de rua No início eram 50, mas agora já fazem 240 E depois que tu começa a ir para a rua, tu vê a quantidade de gente que tem, é muita gente E tu não consegue ficar sem fazer ação Eu não sei se aumentou a quantidade de moradores de rua Porque o nosso trabalho que a gente levava muitas vezes duas horas, três horas A gente chegou a ir até meia-noite, começar às oito e até meia-noite para entregar 200 pães Hoje em 45 minutos a gente faz os 240 pães É muito rápido, tem muita gente na rua Além dos cachorros quentes, eles também distribuem café com leite, suco e cestas básicas Cada amigo fica responsável por uma fase do processo E quando não recebem doações suficientes, ainda fazem uma vaquinha para fechar o valor Por isso, o Grenal Solidário pede ajuda, seja em dinheiro ou doações de alimentos E às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu só posso ajudar com 10 reais e eu não vou ajudar Ajuda porque 10 reais faz muita diferença Porque assim, são quase 10 litros de leite toda segunda-feira 240 pães, 3 quilos de salsicha, 3 quilos de molho pronto Então tem a água, tem o suco, luva que eventualmente a gente precisa Álcool gel, máscara Então é bastante material, a gente precisa de um recurso toda semana O pessoal, eles ficam muito contentos, ficam muito felizes Quando vocês estão querendo vir para lá, eles já vão formando a fila Ficam esperando, cheio de alegria Esperança em Deus, tudo contente, tudo feliz